Mas agora esse projeto é super legal, um single Você e Eu, uma música muito gracinha, muito gostosa de ouvir. Diferente, né? Aquele romance gostoso, né? Então, assim, de três anos pra cá eu venho cantando muito samba, muito pagode, né? Porque a minha característica, eu saí de um grupo de pagode, mas eu saí por isso. Eu saí porque eu queria ter liberdade de fazer outras coisas, de cantar outras coisas que dentro do grupo eu não conseguiria. E esse disco não vai ser diferente. Esse disco eu saí com uma música Você e Eu, que é uma música muito mais urbana, é um pop, é uma música muito mais jovem. Mas sempre falando das coisas do amor. Eu corro pra você, do mundo pra você, tudo faz lembrar você e eu, você e eu, você e eu.